Música 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 E aí, você tá vestido ou não? Tem vinte, tem vinte anos. Você vai vestido ou não? Por que? Você tem que procurar ser vindo. Sim, e não vai lá em volta, não? Aí você não vai lá em volta, não? Aí você não vai lá em volta. Não, não é mesmo, é bom. Ganha de dois, três, é tudo bem aí, né? Não sei. Não tem que sair, então. Amém.